Olá, Telecom Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos voltar a falar sobre Mr. Bliss, sobre o Sr. Boaventura. Mas desta vez, iremos fazer a resenha da edição britânica. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que estava aqui em falta no canal, pois ainda não tínhamos resenha de nenhuma edição britânica do livro do Mr. Bliss. Este vídeo serve então para complementar aquele vídeo que já temos aqui no canal sobre a história do Mr. Bliss, como foi a sua criação, a publicação do livro. Temos também já aqui a resenha da edição brasileira que saiu em 2020, que é o Sr. Boaventura. E temos ainda um TT Chef do Sr. Boaventura, exatamente, onde eu faço a recriação de um doce que aparece no livro, que no original é conhecido como Trifle e que no livro, na versão brasileira, está traduzido como Pudim. É uma história escrita e ilustrada por Tolkien, ainda com alguns elementos biográficos que Tolkien fez mesmo em formato de livro, ou seja, ele desenhou e depois escreveu o texto junto às imagens para que fizessem mesmo um livrinho. Seguimos então a história do Mr. Bliss ou do Sr. Boaventura, que é uma história absurda e onde seguimos os desfortunios do personagem. Tolkien terá escrito e ilustrado esta história nos anos 30 e submeteu-a para a publicação em 1936, como se fosse um sucessor do Hobbit. Charles Firth, da Alan and Anwin, disse que este livro estava no mesmo nível da Alice no País das Maravilhas, mas, sendo uma obra com bastantes ilustrações, com bastante cor, iria sair muito caro. Anos mais tarde, os manuscritos originais desta obra foram vendidos à Margaret University em 1957. Gilby, um tolcanista sobre o qual já falámos aqui no canal bem no início, no TT60, onde fizemos a resenha da sua obra Tolkien and the Silmarillion, ele tomou conhecimento do livro em 1964 e quis também publicá-lo. Tolkien quis mais uma vez publicar o livro, mas o mesmo não aconteceu devido a questões com a reprodução das imagens. Portanto, o livro acabou por ser apenas publicado post-tumamente em 1982 pela George Alan and Anwin, mas como Tolkien queria, com todas as ilustrações e com todos os textinhos escritos por ele. A crítica chegou a comparar a história de Mr. Bliss às histórias de Peter Rabbit, de Beatrix Potter, The Wind in the Willows, de Kenneth Graham. E, em relação às ilustrações, chegou a ser comparada aos desenhos do poeta Edward Lear, que publicou, por exemplo, o The Book of Nonsense e o The Hole and the Pussycat. Depois disso, uma edição de 25 anos foi lançada pela HarperCollins, uma edição bem bonita, é muito maior do que a original e temos uma slipcase na vertical e depois temos o livrinho assim com esta cor verde muito bonita na horizontal. E depois dessa edição, temos aqui então esta de 2011, que é uma edição muito mais pequena. Foram utilizadas novas tecnologias para a reprodução das imagens e temos a história duas vezes. Temos aqui na vertical, nunca havia antes sido publicada na vertical, onde temos, depois já vos vou mostrar com mais talho, as imagens escritas com texto datilografado. E depois temos por trás, na horizontal, como Tolkien descreveu exatamente a obra. Com a sua letra. Depois temos também sempre o texto datilografado para acompanhar. Desculpem. Assim, com a letrinha do Tolkien e depois também com o texto. Exatamente como Tolkien descreveu a obra. Agora vou-vos mostrar aqui alguns detalhes desta edição. Muito bem, vou então mostrar-vos aqui como é em detalhe esta edição britânica de 2011 do Mr. Bliss. Em primeiro lugar, ela é capa dura e tem aqui esta da Ciccate, assim com este fundo amarelado. Depois aqui a arte do Tolkien, título do autor em azul. Mr. Bliss, escrito com a própria letra do Tolkien, não é? É a sua caligrafia. E depois aqui, ilustrado por J.R. Tolkien. Aqui então, na lombada, temos o monograma do Tolkien, autor, o personagem, título e editora. E como eu tinha dito, o livro tanto tem a sua história na vertical, como também na horizontal. Por isso, isto aqui atrás também é como se fosse a capa do livro. Como vocês podem ver, o livro também começa assim aqui. Queria então também aqui comparar com as edições britânicas. Este livro é um pouquinho maior do que as edições em paperback de capa de papel normal, não é? De cartão. É um pouquinho maior, como vocês podem ver. E assim é também um pouquinho maior. Em relação às de capa dura, às normais, às padrão, não é? Uma vez que este também é um capa dura, mas é um capa dura pocket, digamos. É assim, bem mais pequeno. Como podem ver. E depois tem aqui também a edição brasileira, mais recente, não é? O Sr. Boaventura, para compararmos também o tamanho. Então, em relação à altura, é um pouquinho mais pequena. Estão a ver? Sobra um pouquinho. E depois, é claro... Ups! E depois, é claro, a edição brasileira é muito maior, porque toda ela é na horizontal. Por isso, se quisermos comparar até os livros, poderíamos comparar assim. Vamos lá, então, continuar aqui com a nossa edição. Vou tirar aqui a Dust Jacket e o nosso livro é assim, azulinho, neste papel de tecido, neste cartão. E tem aqui, como sempre, depois a lombada com o de stamping em dourado. E aqui o Mr. Bliss, também escrito com a caligrafia do Tolkien. Aqui na Dust Jacket, temos nas orelhas, temos aqui uma pequena sinopse do livro, um pouquinho do processo de criação e mais curiosidades sobre o livro. Uma biografia do Tolkien e também aqui, also available, o Carters, do Pai Natal. E depois, o Tales from the Parallels Realm, que também tem, por exemplo, o Rover Random, que é um conto infantil, que é este livrinho aqui, que eu tenho a edição paperback. Continuando, então, aqui com o nosso livrinho. Aqui, já sabem, folha de guarda são sempre simples, das edições britânicas. E continuando, começando aqui, é claro, com a nossa edição vertical, digamos. Temos aqui o título, aqui a listagem das obras do Tolkien. Mr. Bliss, Tolkien, editora. Ficha técnica, edição de 2011. Uma pequena introdução e depois começa a história. Então, esta versão aqui da história tem sempre também as artes originais do Tolkien. Mas, em relação ao texto, é um texto que está datilografado, não é o texto do próprio Tolkien. Mas, tem todas as suas artes, como vocês podem ver. E é assim, neste papel cochê, que é mesmo ele amarelado. É assim, um amarelo que fica confortável e é muito bonito, porque combina, é claro, com toda a história. Aqui em cima temos sempre Tolkien, o nome do livro. E a história é sempre assim, com o texto escrito, não é a máquina. Sempre com as artes originais. E termina aqui, a meio do livro, de end, o fim. E aqui começa, então, ou aqui termina a edição na horizontal, assim, de end. Esta edição na horizontal aqui tem também todo o texto do Tolkien escrito por ele mesmo. Temos aqui o Mr. Bliss, o Mr. Bliss, o Mr. Bliss, o Mr. Bliss, a casinha dele. E depois temos aqui, então, o texto e aqui o texto também. Página por página. Depois, com o texto, as ilustrações. Aqui também está sempre datilografado. Então, como podem ver, aqui temos sempre tudo original do Tolkien, com o texto sempre em cima datilografado. E é isto. É uma edição bem simples, mas eu acho que é ideal, porque lá está. Tem aqui o texto, só com o texto datilografado, não é? Que é mais fácil e prático para a leitura. E aqui, é claro, com a obra original por Tolkien, escrita por ele. Que, para quem é fã do autor, não é? Agrega muito aqui em todo o conjunto. E é isto. É um livrinho bem simples, bem pequeno. Mas, não queria deixar de vos mostrar a edição aqui, atual, do Mr. Bliss. Edição esta de 2011. Vamos voltar. Antes de terminarmos, quero-vos também falar aqui de uma outra versão deste livro, que também saiu em 2011, mas que é um audiobook. Um audiolivro. Que é narrado, nada mais, nada menos, por Sir Derek Jacobi. Que é um ator que entrou no filme de Tolkien. Sim, aquele filme que saiu em 2019. Assim, é a biografia de Tolkien. E Sir Derek Jacobi interpreta nada mais, nada menos, do que o professor Joseph Wright. Joseph Wright tinha sido professor de Tolkien, de Filologia Comparada, e também foi seu mentor em Oxford. Tolkien também leu uma das suas obras, o Primer of the Gothic Language, o Manual da Língua Gótica, que lhe deu uma sensação, no mínimo, tão deleitosa quanto a de olhar, pela primeira vez, o Homero de Chapman. Foi também Joseph Wright que o entusiasmou para aprender mais sobre a língua galesa. Ele também foi seu amigo. Mas pronto, pessoal, só vos queria deixar também aqui esta curiosidade sobre o audiobook de Mr. Bliss. E é isto, pessoal, ficamos por aqui. Eu queria vos mostrar, então, como era a corrente edição britânica aqui do Mr. Bliss, ou do Sr. Boaventura. Mas, antes de terminarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem um grande gosto neste vídeo e se ainda não fizeram. Comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk, e fazer parte da nossa membership, para terem acesso a conteúdo exclusivo. Não se esqueçam também que nos podem seguir através das nossas redes sociais ou seguir também o nosso site. Não se esqueçam que também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links, ou então através do Submarine, comprando através da nossa página. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho